Ame, 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 eu nasci pra ser madame Cabelos enrolados, lisos, cacheados, andar de salto alto, ter sempre um rebolado Gosto de passear, gosto de me cuidar, minha pele bem macia, tudo em cima pra te amar Ame, 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 eu nasci pra ser madame Cabelos enrolados, lisos, cacheados, andar de salto alto, ter sempre um rebolado Gosto de passear, gosto de me cuidar, minha pele bem macia, tudo em cima pra te amar Ame, 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 eu nasci pra ser madame Ame, 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 eu nasci pra ser madame Ame, 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 eu nasci pra ser madame Não reclame, ame Vou abrir a porta do carro pra você entrar E todo dia de manhã mando flores pra te alegrar As joias mais caras, as roupas mais raras Perfumes franceses, tapete vermelho Dinheiro no banco pra você gastar no shopping Que eu pago, eu pago Você me conquistou, você é minha madame O meu olhar te deixa em peito e sagro Minha boca te conquista, eu sou sua alquimista Meus desejos saciados são a sua garantia Então me ame, ame, eu nasci pra ser madame Ame, 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 eu nasci pra ser madame Ame, 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 as roupas mais raras Ame, 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 eu nasci pra ser madame Ame, 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 eu pago Você me conquistou Ame, 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 eu nasci pra ser madame As joias mais caras Ame, 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 eu nasci pra ser madame Ame, 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 eu nasci pra ser madame Obrigado.